Eita! Uá! Ah! Paquinha! Estava com uma saudade louca de vocês! Ah, vem aqui também, vô! Ai, vai, vai! Tem que estar vindo, tá? Vô? Tô com uma fome de leão! Ah, é? E eu? Tô com uma fome de dinossauro assim! Uau! Eu vou pegar esse leão! Vou pegar! Ei, cuidado! Oxalinha! Seu Pepe, eu queria trocar uma palavrinha com o senhor sobre a Marizé. O que foi? Ela fez alguma arte lá na mansão do Engomadinho, é? Não, de jeito nenhum. É que ela tá precisando de ajuda, da minha ajuda, da do senhor, de todo mundo que tá perto dela que possa dar. O que foi? O que aconteceu com a Marizé? A Marizé fez xixi na cama na casa do doutor Xistos. Claro que isso, o fato em si, não tem a menor importância. O que tem importância, o que eu tenho observado, é que tem alguma coisa por trás disso. A Marizé tá com alguma dificuldade que ela não tá conseguindo resolver nem enfrentar e ela vai ficando um busteado, insegura. É, ela já fez antes também, depois já fica laçada com o cabulho. Ai, chato. Sabe o que é, dona Matari? E eu não sei o que dizer pra ela numa hora dessa, né? Eu acho que o mais aconselhável é não dar extrema importância ao fato, né? Pra ela esquecer, relaxar. Ela tá muito tensa, muito nervosa, muito preocupada. Eu tentei conversar um pouco com ela pra tentar explicar melhor o que tá acontecendo, de um jeito que ela pudesse entender, mas essas coisas não se resolvem assim de uma hora pra outra. Adivinha por que a minha neta tá agoniada assim nesse dia? Por causa do noivado. É. Eu sei o que meus netos tão sentindo, porque eu sinto a mesma coisa. Se o meu, o meu árvore tivesse noivado com uma outra pessoa que, que cuidasse dele, que cuidasse das crianças, eu garanto que não ia acontecer nada disso. Eu acho que o importante agora é ficar de olho nessa aflição, nesse nervoso da Marisela, sabe? Pra ela se sentir cada vez mais segura, mais amparada. E evitar, né? Dar líquido assim, uma, duas horas antes de dormir. Agora, se no futuro o problema continuar assim, a gente procura a ajuda de um médico especializado, um tratamento. Adelina, Adelina, vamos brincar. Ah, vem com a gente, hein, tio? Não, eu agora precisava conversar um pouquinho com o pai de vocês, ele está? Tá, tá lá no consultório, no quarto, quer dizer, no consultório, no quarto, é tudo a mesma coisa, tá lá. Posso entrar? Vai, 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 acho até que ele vai ficar contente de ver você lá, vai, vai, vai. Eu pensei que eu tivesse sido bem claro, eu disse que não queria te ver quando você trouxesse as crianças. Isso também foi bem claro quando disse que me amava. Não estava dizendo a verdade? Isso não vem ao caso. Você também foi muito clara quando disse que não me queria. Agora, por favor, me dá licença que eu estou muito culpado. A pessoa não pode se arrepender do que disse? Pode, claro que pode. Eu mesmo me arrependi muito de ter ido procurar você e de ter falado aquelas besteiras que eu falei. Não foi besteira, Álvaro. Nós dois sabemos disso, eu adorei ouvir aquilo. Desculpa, mas eu tenho que fazer uma coisa. E onde o vento me levar Vou abrir meu coração